E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje galera vamos estar gravando aquele mega funk nervoso que vocês tanto me pedem aqui no canal Todos os vídeos aí que eu ando postando no canal, vocês vem comentando bastante, a gente tá fazendo aí mega funk no som da Saveiro E hoje a gente tá indo ali pra gravar esse vídeo pra vocês E é isso galera, eu separei aqui alguns mega funk que eu pesquisei aí no YouTube mesmo eu peguei Andei pesquisando e galera, selecionei aqui os que mais gostei, que vocês mais pedem aí no canal, as músicas E é isso aí galera, tô indo ali num lugar mais reservado pra gente tá gravando esse vídeo, pra não tá perturbando ninguém, né? Então, chegando lá, eu volto com o vídeo aqui com vocês Eu vou bater um balote Deixa o meu nó que esse é meu corre Eu sou maloc e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta busca a minha boca Fica ciente que mais tarde eu vou Oi, já pensou se sua mãe descobri? Eu sou Fabiola e tu é a minha nome Atrás de um tempo bateu no balote Desde menor que ele eu corri Oh, 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 oh Minha doqueira se eu posso te adorar Foi a princesinha que me sentou Só senta aqui, aqui, aqui Se não me venciou Que, oh, oh, oh Minha doqueira se eu posso te adorar O que foi a roda, ele escutou, tchá, tchá, tchá Não consegue controlar a perna Imagina ela dançando junto com a amiga Limbra, limbraza com a colega Limbraza com as colega Limbraza com as colega Limbraza com as colega Dança no meio da menina Você tá louca, você tá fera Limbraza com a colega Limbraza com a colega Não tá no meio da defesa Você tá louca, você tá louca, você tá louca Porém, aquelas coisas Que tá louca, você tá louca Porém, aquelas coisas Que tá louca, você tá louca, você tá louca Desentocou Meu robôzão é pique, inovação de mate Partiu o bairro, não tem medo, eu vou brincar Moro na norte e na leste Fico a bailar Tinta-me, 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 tinta-me Música 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 Bom galera, então o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham curtido bastante, velho, cheguei aqui, tava chuviscando, começou a chuviscar, mesma hora que tá sol já começa a chover, chuviscar, o tempo aqui tá meio louco. Mas galera, deu certo a gente tá gravando esse mega funk pra vocês, espero que vocês tenham curtido muito, se curtiu já vai deixando aí muito like nesse vídeo, se você tá vendo esse vídeo agora e não é inscrito no meu canal, já te convido a se inscrever no meu canal, que galera, todo dia tem inscrito novo, muito obrigado mesmo a todo mundo aí que vem se inscrevendo, vem fortalecendo o canal, deixando seu like, seu comentário. E aí galera, galera, comenta aí, galera, comenta aí, galera, comenta aí, comenta aí, mais ideias de vídeo também que vocês gostam aí de eu estar fazendo, deixa aí nos comentários ideias de vídeo. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo e me segue no Instagram também, que esse que tá aparecendo aqui embaixo é o meu Instagram, me segue lá que lá a gente interage bastante, pode me chamar lá, a gente troca uma ideia. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, então, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo, fui! Tchau.